Muito ímpar, na verdade eu não estou deixando da Casa da Amizade, eu estou deixando da presidência da Casa da Amizade que deu início no dia 30 de junho de 2021 a 2022 a minha gestão e estou passando o bastão para minha companheira Ilse, que é a nova presidente mas estarei com ela durante todo esse ano que vem, este ano, final de ano, ano que vem se Deus nos permitir e com muita vontade de trabalhar e continuar o nosso trabalho passamos por muita dificuldade, começamos com o ano pandêmico tivemos 5 meses ainda de pandemia, mesmo assim conseguimos fazer várias ações solidárias e eu poderia até citar algumas para você, mas são muitas, são muitas ações mas o que mais, eu fiquei mais feliz foi com o Varal Solidário, fizemos em parceria com o Rotary que doamos mais de 5 mil peças de roupas, entre novas e usadas então assim, foi sensacional, entre outras ações, a campanha da Polio, que é o nosso carro-chefe também porque a paralisia infantil só não está erradicada em dois países, Paquistão e Afeganistão no resto está erradicada graças a Deus, que é o trabalho dos rotarianos também porque essa vacina é patrocinada também pelos rotarianos O Rotary é uma instituição de líderes, a gente tem vários segmentos, existem os profissionais cada profissional na sua área e que chega no Rotary e nós juntamos para poder realizar projetos em prol da sociedade e hoje é uma noite festiva, o nosso ano rotário, ele é diferente, ele inicia agora dia 1º de julho e nós temos a satisfação de estar como novo presidente aí, o Tiago, que faz parte já dessa equipe há algum tempo e agora ele começa como presidente e forçar também o conselho dele e a gente finaliza eu sempre falo que a vantagem do Rotary, ele é diferente de um poder público o poder público, os prefeitos, eles têm os projetos quando muda a gestão, às vezes alguns ficam para trás e são projetos até bons que não são levados para frente e o Rotary não, o Rotary é uma instituição que ele continua os projetos fizemos continuações de projetos, do que deu certo, melhorar o que nunca foi tão bom e hoje a gente finaliza o dever cumprido, um ano de gestão iniciamos no meio de uma pandemia, não tínhamos ideia do que poderia vir pela frente hoje a gente fecha um ano aí com 855 contratos do banco ortopédico entre eles cadeiras de roda, andadores, muletas, dentro de Altaraguaia de Santa Rita quase 300 cestas, são quase uma cesta por dia que foram doadas dentro de Altaraguaia de Santa Rita filtros de barro, entre outros projetos realizados então hoje aí o dever cumprido e a satisfação de estar empossando um novo presidente para continuar os nossos trabalhos